Fala galera, aqui é o Josh, tudo bom com vocês? Pois é cara, e o enredo de Rick and Morty desde a primeira temporada passeou entre os extremos do niilismo até os dramas das relações interpessoais e familiares. Mas tem coisas por trás de todas aquelas aventuras e comportamentos que podem muito bem também servir como exemplo para coisas que acontecem aqui fora, que são os laços, as conexões entre dois seres. Como aquele em que o Rick criou com a sua esposa e com a sua filha, que mesmo que no âmago dele tivesse algo de egoísta relacionado ali a sua visão científica, fez ele desistir de todos esses experimentos para poder passar mais tempo com a sua família, não aceitar a proposta do Rick Prime. E quando esses laços foram quebrados, nós vimos a intensidade com que isso tudo aconteceu e que isso tudo tinha para o Rick. Os efeitos foram tão grandes que ele acabou se perdendo na sua vingança e se perdendo de si mesmo, se tornando uma pessoa completamente diferente e só pôde ter aquele sentimento único que acontece dentro de um laço reativado quando passou a viver com aquela família onde ele conheceu o Mori que a gente acompanha e todo o restante da família Smith. Isso é uma parada bizarra, cara, porque dentro de um laço de uma conexão entre dois seres existem coisas únicas, linguagens próprias, olhares, sentimentos e troca de energias que ninguém mais entende, só quem está ali dentro. Esses laços muitas vezes moldam o nosso caráter, moldam aquilo em que a gente vislumbra de futuro na nossa vida, porque você está conectado com um outro ser que na reciprocidade compartilha coisas boas, diferentes visões de mundo. Acalma, relaxa, faz carinho. Tem nós de laços que são tão fortes e intensos que se apertam e muitas vezes não duram muito tempo, mas nem por isso deixam de ter os seus momentos. Às vezes duram o intervalo de 22 minutos de um episódio de Rick and Mori, como foi o caso do relacionamento do Mori com a planetina. Ou às vezes significam algo que vai ficar para sempre, mesmo na distância, como por exemplo a relação criada entre o Mori e o Bola de Neve, um cachorro que ficou inteligente e tomou consciência do seu potencial e da forma que a sociedade ali tratava os cachorros quase como escravos e teve também esse espírito de vingança. Mas ele não conseguiu sentir isso com o Mori, com quem ele tinha criado um laço único. Por trás de cada frase cheia de sentimento ou de ódio, ou mesmo vestida de nada importa do Rick, existe uma memória deixada por alguns daqueles laços que ele construiu na sua vida, seja com a sua família, seja com o pessoa pássaro, ou até mesmo com o Jerry. E não tem como isso ser julgado por causa da reciprocidade, só quem entende é quem está lá dentro, é quem compartilha das voltas, dos nós desse laço. E sim, em Rick and Morty existem infinitos universos, cada laço é um universo único, compartilhado por apenas dois seres. E dentre esses seres aqui na vida real, existem aqueles que nos acompanham quando a gente os adota, os acolhe, criam uma dinâmica única, oferecem aquilo que ninguém mais pode oferecer, que são os nossos animais de estimação. Quem tem um desses em casa sabe que a relação que você tem com ele é surreal, e é só com você. Aquilo que você tem com o seu animal de estimação, o seu irmão não tem, a sua irmã não tem, a sua mãe não tem, cada um deles tem uma relação diferente com o animal. E eles vivem os seus dias nos ensinando, nos dando amor de graça, sugando nossas más energias, e mostrando que a resposta para todas as coisas de ruins que existem no mundo, pode ser o carinho e o amor. Eu e a minha família tivemos o privilégio de ter um anjinho desses por quase 14 anos conosco. A nossa belinha, a princesa da casa, Bela Maria, que partiu, descansou há alguns dias. Ela estava doente, já tinha um certo tempo, mas não são essas as lembranças que a gente vai ter dela. Porque ela trouxe muita alegria para casa. Foi a primeira vez que os meus pais quiseram ter cachorro em casa, dentro de casa, uma cachorra que acompanhava a minha mãe e meu pai para todos os lados. Era esperta, inteligente, conquistou e sabia o seu espaço na nossa família. E é sobre isso, cara. Ela virou um membro da família. Mais do que isso, cada membro da nossa família acabou construindo um laço único, como esses que eu estava falando antes com ela. Cada um com a sua própria linguagem, cada um com a sua própria forma de demonstrar carinho, de compartilhar coisas boas, energias boas. Enfim, coisas que eu realmente não sabia e queria sentir tanto. E principalmente nesses últimos meses que eu acabei cuidando mais dela, me aproximando mais dela. Era uma cachorra de quase 30 quilos, então muitas vezes eu carreguei. A gente acabou criando ainda um laço muito maior, uma linguagem de amor, compartilhada, entendida, só com olhar. Enfim, os cachorros não são eternos. Eles vivem menos tempo que nós, a gente já sabe disso. Dói muito ter que se despedir desses seres que a gente ama, que a gente construiu uma história. Mas ficam apenas as lembranças boas, as lambidas, as bagunças. E o agradecimento a esse ser de luz por ter trazido e nos ensinado tantas coisas boas em todo o tempo da sua existência aqui na nossa família. É sobre isso, é sobre laços que nos fazem rir, que nos fazem chorar, que nos fazem construir o nosso caráter e a nossa vida. Seja no dia a dia ou no enredo de uma série como Rick and Morty. Enfim, esse foi o meu desabafo, esse vídeo é uma homenagem à Belinha. E onde quer que ela esteja, eu sei que ela vai sentir essa energia e vai mandar de volta. Quero agradecer a todos vocês que me deram força, que me mandaram mensagens, que acompanharam na época das lives e também nos comentários, tudo que estava rolando aí, a gente cuidando e tentando dar o máximo de conforto possível para ela. Todo mundo que veio me mandar mensagem no Instagram, muito obrigado mesmo, cara. Tamo junto. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.